E aí vão as treinadoras das três bocas da americana, sem piores feminos, final. Temos a equipa dos prazeres, Ralei Lagos e Veiros. Os prazeres aí vão na frente, seguido do Veiros, pois Ralei Lagos. E aí está a equipa dos veiros a fazer a primeira passagem, são apenas duas patinadoras. E o Pedro veio-vos também fazer a sua passagem, Ralei Lagos. E aí está a equipa dos veiros a fazer a primeira passagem, são apenas duas patinadoras. Doze voltas para o final. E aí estão os prazeres com vantagem, depois na segunda posição o Veiros. Terceira posição para o Ralei Lagos. A equipa dos prazeres há voltado na frente, o Veiros agora é ganhar alguma vantagem relativamente ao Ralei Lagos. Mais uma passagem, o Veiros vai optar por não fazer a transmissão. Vão faltar agora nove voltas, nove voltas para o final. Ralei Lagos agora a passar para a segunda posição. Terceira posição o Veiros. E está oito voltas para o final, o Veiros, o prazeres na primeira posição, destacadíssima. A equipa do Vale Lagos na segunda posição. E a equipa do Veiros, terceira posição. Nova passagem, nova passagem, sete voltas para o final. E aí está o prazeres já com o prazer meio de perder a volta de vantagem. Voltaire Lagos agora a tentar ganhar vantagem relativamente ao Veiros. Mais uma vez, nesse não. E vão faltar agora cinco voltas, cinco voltas para os prazeres. Cinco voltas para o Ralei Lagos. E cinco voltas para o Veiros. Quatro voltas agora para os prazeres. O prazeres da Madeira já quase dobraram a concorrência. Quatro voltas para o Ralei Lagos. Quatro voltas para o Veiros. E três últimas voltas para os prazeres. Três voltas finais. Atenção que, a seguir, a dobragem, a se aberturagem. Todas as continuadoras, as equipas que estão dobradas, terminarão a seguir à equipa dos prazeres. Seguir, vamos entrar para a última volta para a equipa dos prazeres. Última volta para a equipa dos prazeres. E aí vão elas. E aí estão os prazeres. É a primeira equipa. Primeiro lugar para a equipa dos prazeres. Campeões nacionais. Palminhas para elas. Maria. Segundo lugar, o Ralei Lagos. E terceiro lugar para o Veiros. Maria.